o salve família marcos soft tv estamos de volta aqui mais uma vez e depois de ouvir falar muito sobre essa isso aqui os espectro né bem é bem a isso né a equipe né o espectro né que desenvolve essas vezes né é diferente compacta e no que nós vamos conferir agora o passo a passo desde a instalação até outras coisas diferente que tem nessa isso porque muitas pessoas aqui no youtube nas redes sociais comentam sobre essa isso posso falar de outras vezes o que eu já usei de outras equipes né como a gresson lima é rhcreation que eu sempre usei a rhcreation já tá me já usei algumas da gresson da gresson lima também e hoje eu tô aqui tá estando essa custo espectro tá é essa isso né nunca usei tá já vi muita gente que vocês de repente até conhece ela que já usou né o pessoal falar muito bem dessa isso tá então a instalação pessoal quando você for instalar você clicar aqui tá então ela é bem diferente daquelas vezes que a gente costuma instalar né que às vezes o convencionais né então a gente vai botar aí para o passo a passo e depois voltarei aqui para a gente analisar o desempenho tamanho disso aí rapidinho tá vendo aí vai tá tudo em inglês aperta next e depois a gente vai tá traduzindo você clica aqui tá então tinha o produto fiquei beleza e aqui pessoal que vocês tem que se atentar beleza aqui é é cada versão aqui ó tem aí dos 10 pro compacto compacto mas defender e aí vocês vão na descrição super light sem defender é a então até as versões aqui para você escolher tem a 20 h1 20 h2 21 21 h1 21 h2 ela vem na versão em 2 10 pro aliás 2004 tá mas é pro 2004 e abril de esta aí tá bom mas a 22 h2 é a que tá com a atualização mais recente tá pessoal então essa aqui ó ela tá com o start menu está mais a start com o site eles back né e é isso galera vamos conferir aqui tá eu vou escolher essa daqui super light sem defender tá bom é sem defende então vamos da next aqui beleza e vamos acompanhar a instalação tá certo aí só vai fazer aqui você vê que é bem tranquilo tá é a que vocês vão formatar beleza e essa isso aqui na na instalação você vê que só tem essa essa pequena diferença aí beleza pessoal aí vocês irão aí analisar beleza aí no caso aqui vai formatando né eu vou formatar aqui normal pessoal porque tá bom então só apenas simulando aqui na máquina virtual tá é isso aí galera muita atenção nessa hora porque se você quiser usar a 22 h2 tem que seguir o passo a passo o passo vai aparecer uma mensagem mas se não me engano quando eu digitei windows mais r e cliquei um em v apareceu uma mensagem não sei se se deve é isso né porque totalmente é totalmente trabalhado essa isso tá então se observa aqui aqui já apareceu a versão 2004 e ios building é de nove mil quarenta e um dois mil trezentos e sessenta e quatro tá bom pronto rapaziada eu cliquei aqui na bandeira do windows apareceu aqui tá é um mistério para mim essa vídeo que é por isso que o pessoal gosta muito né tô percebendo que tem umas coisas diferente mesmo então você clica um você vai escolher 22 h2 ou 2 22 é 21 h2 3 21 h1 e 4 20 h2 5 20 h1 beleza então nós temos que pressionar escolher beleza então vamos escolher a número um que a que tá mais atualizada aí tá bom é a preferida da rap da galera aí né da rapaziada ele vai pedir para reiniciar aí vai entrar a habilidade beleza com rapaziada agora vamos conferir na a versão né mas antes vamos ver o desempenho beleza e é o desempenho que a gente quer ver né o texto maneja não se preocupe que a gente vai resolver essa questão aí da tradução beleza agora vamos ver o desempenho de cara você já vê como é que é 54 processos de 3 a a 4 porcentos aí oscilando né 3 porcento de processo e vai diminuindo tá vendo o que vai diminuindo olha só isso galera tá vendo aí o processo é legal né então pessoal vamos ver agora é sem o processo cpu a versão e é a 22 h2 a build é 19.045 tá bom agora vamos ver aqui rapidinho pessoal é você vê que aqui eu é a barra é de start ls back né a barra de de menino menino né da barra aqui né é vamos ver aqui então o atualização né atualização beleza pessoal deixa eu mostrar mais uma vez aqui que a minha pica aqui tá atrapalhando atrapalhando porta âmbito 2h2 beleza e vamos ver aqui pessoal aqui ó a atualização beleza e aqui na atualização aqui viu estar é de update atualização beleza atualização beleza atualização atualização tá vendo atualização até aqui ó aqui tá vendo atualização primeiro é 29 de janeiro 2003 tá contrário aqui tá pessoal dá para ver que tá o contrário vamos resolver o problema da tradução agora né aqui mas antes vamos ver o consumo né consumo de consumo de da coisa aqui né em espaço em disco tá 6 gigas 6 gigas se você for usar o ssd desmarca essa opção e aplica tá aí vai começar um processo aqui não vou fazer agora senão vai atrapalhar o vídeo sei que demora muito aqui talvez não né dependendo da máquina e aqui o tamanho daí está 4gb de ram tá porque é compacta vamos lá e vamos ver agora a tradução configuração vai completar em sente que está traduzindo do português para português e aqui sente que se quer configuração você vai procurar time e longa gente quer tempo né e linguagem né então a gente vai em language mais uma vez aqui em language e vamos buscar pessoal o adicionar language tá então mas antes você pode estar removendo aqui assim que tiver disponível mas vamos adicionar a language assim que você adicionar o português tá vamos escrever aqui português nem completei a frase já apareceu aqui português do Brasil porque a gente tá no Brasil né e a gente é do Brasil beleza e aí tá sendo aí é começou aí a configuração tá e a gente marca isso aqui também tá 7 as mãe em dos display language é isso aí você aqui traduz aí aí só instalar aqui beleza pessoal ó e aí vai começar o procedimento pessoal vai dar instalação e aqui já aparece disponível para você remover beleza aí você remove feito isso a gente vai aguardar o procedimento e a gente vem aqui região aqui você já coloca essa já certa para o Brasil né vamos clicar o B aqui ver se aparece já o Brasil de cara também se coloca na letra B aí já aparece a os países que tem iniciais com a letra B agora nós vamos ver aqui de novo Brasil né aqui no caso a gente vai e coloca Brasil né então a gente vai arrastando aqui sem mais delonga pessoal para a gente não perder tempo tá bom essas configurações aqui tem que ter muita coisa nessa isso aqui que a gente tem que observar com calma que tem o português do Brasil aqui tá vendo então isso aqui ó foi região format e região aqui região tava calça e região né localização e corrente formato aqui corrente português e coloca português Brasil tá traduz aí você esqueça manja então é isso galera é tá aí e aqui você já pode configurar mas aqui depois que reiniciar ele vai estar configurado né deixa eu ver se está disponível aqui vamos ver se está disponível vamos ver é o português mas aí no caso tá começando o download quando terminar a gente vai tá aí reiniciando remover isso aqui talvez já pode remover bom rapaziada que já reiniciamos e você observa que já tá tudo traduzida configuração já não tá com o nome de centro que isso tá tudo com o nome de de ponto em português tá então você já vê que hora em idioma de time e longa de tá hora em idioma então aqui em idioma você já tem a disposição de vocês aí beleza português Brasil e aí só você desfrutar da isso agora vamos ser direto ao ponto bom temos aqui o cpu-z né beleza essa versão aqui que tem uma que dá para criar plano de energia essa aqui parece que não e tem um gol gostito box tá o cito box tá bom então aqui no caso essa versão aqui não sei usar família sinceramente eu nunca usei essa versão aqui não tá eu tenho outras versão aí que eu não consigo tá até aqui ó cheque for o drive update tá talvez aí tá já esteja fazendo alguma coisa essa versão nunca já usei outros que cria plano de energia enfim bom então é falando sobre tal box gostito box tá o gosto box só é uma ferramenta tá tá muito espectro né do criador da música expect então a gente vai vendo aqui um clique e eu creio que se eu clicar qualquer tecla aqui aparece alguma coisa tá bom e começou a acontecer algo aqui tá aqui são várias ferramentas que você vai estar usando e desde baixar a loja da microsoft como também é aplicativos tá então tá aparecendo aí algumas mensagens você fique atento e logo mais você vai entender tá então aparece aqui é update né caso você queira fazer cara atualização tá no caso eu não vou sei que você pode fazer depois tá porque eles atualizam também esse grupo esse tal box aqui negócio tal box tá então vou clicar mais uma vez na teclinha do enter e vai aparecer aqui poder é gosto de espectro né e mensagens aí que eles colocaram beleza e creio que é por isso que ele ficou tão assim querido pelas pessoas então você vê a tua descrição aqui né da da build aqui aqui na barra superior tá ó e aqui pessoal tem um clínico né né que a otimização é tudo aqui que você vai clicar você vai se basear na na tecla nas teclas vou digitar aqui quatro tá você quer adquirir exatamente o que eu vou te mostrar aqui que eu não vou poder falar eu vou aqui em painel de controle aliás indus mais paus e brick né vai ficar melhor e aí vocês dá uma fazer uma leitura beleza do que eu vou mostrar para vocês alterar chave do produto ou né então é no caso aqui é tá aparecendo que tem né mas se não tivesse você poderia muito bem adquirir aqui clicando na letra no número 4 pessoal sem mais delongas vou clicar no 10 aqui para baixar a loja mais com aqui no software história beleza e vai começar a instalação né mas antes ele vai pedir para você escolher se você que só quer apenas a loja né ou você quer a aplicativos da loja né vai ter aqui várias opções aqui beleza para você escolher eu vou escolher aqui o número 1 que a loja tá bom eu quero remover a número 2 tá se o caso já tem a loja aí você pode tá removendo por aqui também beleza que a plis é está ligue please watch instalando por favor espere o procedimento aí galera quando finaliza creio que fica dessa forma que você pode tá bem aí voltou nem voltou aqui né as opções você pode falar netframe work aqui é opções para a indústria para indústria 11 né opções para indústria 11 tá 42 aqui a unidrive tá bem se você quiser instalado tá aqui tem outras opções aqui microsoft diz que é de backmark é google chrome aqui é como fala pessoal é navegadores né navegadores é o bit drive booster mano é é pessoal família é então é bastante opção aí né tem aqui o canal deles lá também né para vocês conhecer melhor né e o link vai ficar simplificado tá se você for por lá vai ser complicado tá tá aí pessoal então a iso né então vamos ver a loja né que já rolei demais eu não vou falar muito não pessoal e aí tá aí caso vocês tenham dúvidas pode estar testando em máquina virtual é você mesmo aí fazer os testes tô aqui apenas compartilhando com vocês a loja funcionando aí perfeitamente né se realmente vale a pena eu creio que sim né tá muito boa sair tá muito otimizada né e atualizado aí recentemente como vocês acabaram de perceber né e tá aqui a loja funcionando então é isso galera se vocês gostaram do vídeo deixou lá e compartilhe com os amigos tamo junto um grande abraço e